Fala família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento, insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. E o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Como transformar a paixão por carro num negócio de sucesso. É, muita gente, muita, muita, muita gente me manda lá no Instagram e como que eu faço para começar uma estética automotiva, como que eu faço para trabalhar com o que você trabalha, quais produtos eu tenho que comprar. Então hoje eu vou compartilhar coisas que eu fiz no começo, que funcionaram, para você que está querendo começar a fazer disso, a sua paixão, um negócio de sucesso. Mas antes de qualquer coisa, né rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, deixa o like e vamos daquele jeito, rapaziada. Vamos junto! Então pessoal, o que que acontece? Eu vou compartilhar aqui agora dicas para você que quer começar uma estética automotiva, que é começar um negócio e transformar uma paixão por carro em uma profissão. E eu vou compartilhar coisas que eu já vivi, então vai ser dicas rápidas, mas que eu acho que vai ajudar muito você a pelo menos ter um rumo para poder começar seu negócio, tá? Olha só, lá no Instagram da Alra Boni, inclusive está aqui, se você não segue, segue lá, Dica em Tempo Real, tradicional no Instagram, conhecido como Dica em Tempo Real. Lá todo mundo me manda o seguinte, Igor, quais produtos eu preciso comprar para começar a investir em estética automotiva, começar uma carreira? Gente, a primeira pergunta que me manda, já é o primeiro erro que você comente, achar que você precisa de comprar produto. Marca, galera, tem muitas marcas boas, mas cada um quer vender seu peixe, a galera quer enfiar produto na goela da gente a todo custo. Isso é errado? Não, é bom ter tanta variedade de produto, mas não é a primeira coisa que você precisa começar. Quando eu fui começar a minha estética automotiva, eu vi um site lá que vendia, tipo, tudo que eu precisava, 5 mil reais. Só que eu não sabia mexer em nada daquilo, e um tanto de gente estava comprando isso. Primeira coisa, eu nunca vi um médico começar a ser médico comprando uma maca. Eu nunca vi um, tipo, um policial começar a ser policial comprando uma arma. Primeiro, ele investe no conhecimento que ele precisa para saber manusear a arma, para saber manusear a maca. Não adianta eu te dar uma politriz, um tanto de coisa na sua mão, os melhores produtos, se você não souber manusear. Então, a primeira coisa que a gente investe não é em produto, é em conhecimento. Lembra que eu falei aqui agora, que eu ia investir 5 mil reais em produto, comprar aquele tanto de coisa, sem ter dinheiro, eu fiz um curso que me custou, tipo, mil e poucos reais, o único dinheiro que eu tinha. E no treinamento que eu fiz, eu descobri que eu poderia começar com higienização interna, com lavagem a seco, com lavagem de motor, que são coisas que têm um custo muito baixo. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz um curso de mil e poucos, e eu consegui investir, tipo, cento e poucos reais, porque eu comprei só o produto de lavagem a seco, fiz uns trabalhos, aí eu, com esses cento e poucos reais, ele me gerou, tipo, mais trezentos e poucos, que aí eu investi mais um pouco, e aí esse conhecimento foi o que eu precisei para poder começar a fazer uma carreira legal e conseguir fazer grana para reinvestir em outras coisas. Agora, pensa se eu compro lá cinco mil reais de produto, o que eu ia fazer sendo que eu não ia saber fazer nada, não ia saber operar nada? O produto não trabalha sozinho, a gente é que opera o negócio, a mágica não está no produto, a mágica está aqui, ó, na nossa mão. Então, uma dica muito importante que eu quero dar para vocês, gente, esquece produto, investe conhecimento, e conhecimento, galera, não é só fazer curso, não, curso é o básico, é o mínimo que um cara que quer entrar no mercado tem que fazer, é igual um médico, o mínimo que ele tem que fazer é uma faculdade, mas conhecimento engloba, tipo, uma série de coisas, envolve experiência, comentar e conversar com pessoas que já estão no mercado, que chama, fazer um network, galera, bater papo, olha, o que aconteceu com você de sucesso, olha, o que não deu certo, isso funciona. Conhecimento também é a parte prática, eu até costumo falar que a parte de conhecimento, ele envolve teoria, prática e experiência. existem várias marcas de produto e não existe melhor produto ou pior produto, existe produto que eu me adaptei e existe produto que você vai adaptar, que talvez eu não vá adaptar, mas você vai. Então, a gente só vai saber qual produto é bom, qual produto é ruim num treinamento, num curso, por exemplo, você vai fazer um curso, lá você vai operar o produto e falar, esse eu gostei, esse eu não gostei. Isso é o que eu falei, no básico, é um curso pra você começar. Eu já conheci pessoas que investiam, tipo, muito dinheiro no negócio e não deu certo, tipo, e por quê? Porque o cara não investiu em conhecimento, colocou na mão de funcionário. Como eu conheço pessoas que começou do zero, que até o meu caso, eu comecei, tipo, sem grana nenhuma e hoje, graças a Deus, o negócio vai fluindo muito bem. Então, a grande dica que eu quero dar, galera, é investir nessa área de conhecimento, sabe? Ter essa sacada, ter a visão de empreendedor. Um curso, ele vai te ensinar a ser um bom funcionário, porque ele vai te ensinar a operar. Mas pra você ser dono do negócio, tem que ter aquele tipo de empreendedorismo, sabe? Você tem que ter aquela visão empreendedora, conhecer o mercado. Por exemplo, polimenta a mil reais. Tem gente que vende polimento a mil reais e vai ficar rico. Tem gente que se vender polimento a mil reais, vai ficar pobre. Ou porque não vai vender polimento, porque a região não vai aceitar, ou porque mil reais vai ser barato, ele não aguenta pagar nem o custo dele pro negócio acontecer. Então, isso, essa visão, é toda uma questão de empreendedorismo. E o legal aqui do ITP é que ele prepara o curso pra poder o cara começar uma carreira como funcionário, mas ele também tem uma aula de empreendedorismo, que todo mundo ganha uma aula de empreendedorismo aqui pra começar o negócio. Então, antes da gente fazer a pergunta qual produto eu devo comprar, se você fizer, investir no seu conhecimento, essa dúvida vai ser a mais simples de todas, sabe? aí você vai se preocupar em formar uma marca, conhecer seu mercado, conhecer, sabe? Estipular o preço que você vai cobrar no seu serviço. Se eu te der todos os produtos que você precisa agora, você consegue começar seu negócio? Você sabe quanto você tem que cobrar? Como você vai operar? Olha, um carro da Honda, eu vou trabalhar dessa forma. Um Volkswagen é desse jeito, uma BMW é desse jeito. Você sabe fazer isso? Eu não sabia. e se você não souber fazer isso, vai acontecer que o laboratório, quem vai pagar a conta cara é seu cliente com o carro estragado e rapidinho, em questão de segundos, você está fora do mercado. Então, essa é a minha visão, é o que eu queria compartilhar com vocês. Talvez seja frustrante isso porque você esteja investindo em produtos, mas o meu papel com o canal é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que eu dou esse tanto dica de graça, sabe? E se essa dica te frustrou porque você está investindo em produto, por um lado é de se ficar triste, mas por outro lado é legal porque alguém em tempo oportuno pode te alertar que o caminho não é esse. Então, eu estou aqui para poder te dar uma direção. Invista em conhecimento e conhecimento, gente, não é só curso, tá? Conhecimento é um tanto de coisa, curso é o básico. Pensa nas grandes empresas, nos grandes profissionais, nas grandes referências do mundo, pega esses caras, aplica no seu negócio, molda um pouquinho e começa a aplicar isso. Não sai se iludindo como produto mágico, isso não existe. Se você pegar lá no início do canal, eu nem gosto de falar de produto porque a técnica, a operação, o dom do negócio, 80, 90% está na nossa mão. Então, essa é a dica que eu quero dar. Invista em você, em conhecimento, em carreira, invista no empreendedor que você é, no empreendedorismo que existe no mercado, na sua região, para depois pensar em fazer um, sei lá, investimento em produto, máquina, comprar produto da China, do Paraguai, da Bélgica, da, não sei, da Un, da Alemanha, de onde você quiser. Mas primeiro, investe em conhecimento para saber o que você vai se adaptar e o que você vai operar. Beleza? Eu queria hoje, galera, agradecer imensamente mais uma vez o ITP. Todo mundo sabe, o próprio canal é a formato disso, que eu sou apaixonado por compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante. O Rabon e o ITP tem uma sintonia muito grande nessa questão de conhecimento, sabe? E eu pedi para eles ver se eles conseguiam ajudar o pessoal que quer começar na área, ceder um cupom de desconto. Não sei se você sabe, mas tem cupom de desconto lá na loja ITP, quem quiser comprar produto. Mas já que o importante é conhecimento, se eles poderiam ceder um cupom de desconto para quem quer começar um treinamento, então eles vão ceder. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o que precisa para você ir lá e fazer um curso com o ITP. eles têm vários cursos lá que você pode fazer, mas eu estou dando uma sugestão para você, faz curso onde você quer. Às vezes você também vai falar, não, não precisa de treinamento, não precisa de nada para investir em produto. Essa é a minha dica para você. Isso é uma dica, isso não é uma ordem. Então o vídeo é esse aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem mais informações, mais detalhes. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabon. E claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri